Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou dar uma receita aqui na minha casa, espaguete com molho de tomate e tiras de contra filé. Olha que bacana, vai pouca coisa para fazer super fácil essa receita e com certeza vai ajudar muitas pessoas aí que gostam de espaguete, gostam de uma receitinha rápida e prática. Então bora lá fazer a nossa receita. Eu vou passar para vocês o que eu vou estar utilizando aqui. Tomates médios picados, um pimentão picado em cubos, o tomate também em cubos meio grande e um pimentão verde também cortado em cubos, um pacote de espaguete de 500 gramas cebola cortadas em cubos bem grandes assim. Vou estar utilizando uma colher de sopa de alho e um quilo e meio de contra filé corta. Vamos estar utilizando uma panela para a gente fazer e aqui uma panela que já está com água, já está fervendo e um pouco de sal agora aqui. Olha, eu já coloquei aqui o nosso espaguete aqui na panela já para ir cozinhando. E nessa panela a gente vai estar fazendo a nossa carne, o nosso molho de tomate. Então bora acompanhar como a gente vai fazer aí. Vou mostrando passo a passo aí para vocês. A carne já está aqui na panela, eu vou deixar ela dar uma dourada colocando os pimentões, o tomate para estar refogando junto com a nossa carne e cozinhando também. Vou entrar com os temperinhos também. Vou mostrando passo a passo como a gente vai fazer aí. O que eu faço eu passo a passo aí para vocês. Oh, eu já coloquei a nossa cebola. Ora, ela está cortada assim ou com pedaços meio grande. Não pode ser em cubinhos tão pequeno. Não para fazer o nosso prato ficar com um. A cebola, o sal e a carne aqui agora. Eu vou deixar ela um pouco mais aqui uns dois, três minutinhos para pegar bastante cor e bastante esse tempero na nossa carne. Aí eu vou estar acrescentando aqui os nossos tomates e os nossos pimentões que a gente cortou em cubinhos para começar a fazer o nosso molho e deixar cozinhar a nossa carne e o nosso molho. E aqui está o nosso espaguete aqui cozinhando aqui. Olha como tá bacana, vai ficar um prato delicioso. Vocês vão ficar encantados. Eu vou estar arrumando também uma mesa posta para a gente montar hoje. Com esse espaguete acho que vai ficar bem legal, né pessoal? Então bora continuar a nossa receita aí agora. A gente vai acompanhar aqui como é que tá ficando aqui o nosso refogado de carne, né? Que vai virar o nosso molho. Maravilhoso para o nosso espaguete. Olha que maravilhoso que está ficando. Vou deixar agora lhe cozinhar um pouquinho a nossa carne. Já coloquei aqui o pimentão verde e vermelho. Já coloquei aqui o pimentão verde e vermelho. Já coloquei aqui o tomate. Agora vou deixar tampadinho. Deixar ele cozinhar por alguns minutos para depois a gente acrescentar o nosso molho de tomate. Vamos deixar tampado então e eu vou mostrando para vocês como vai ficando aqui passo a passo. Agora que eu vou estar acrescentando o nosso molho aqui, deixando cozinhar mais um pouco a nossa carne. Olha como ela já está com uma cor maravilhosa. Agora já coloquei a nossa mesa posta aqui para a gente saborear esse espaguete maravilhoso. Olha como eu arrumei. Coloquei aquele nosso conjunto americano azul. Eu tenho esse conjunto de espaguete aqui. Coloquei essa tacinha aqui maravilhosa que também chegou naquele vídeo de comprinhas que eu mostrei para vocês. Aí ficou assim a nossa mesa hoje. Com o nosso guardanapo azul americano e a nossa taça azul. Aqui eu já coloquei a nossa travessa para colocar o nosso espaguete. Agora aqui já coloquei também o nosso suco de uva, né? Delicioso para a gente tomar junto. Ali já tem um bowl. Para colocar um molhinho. Para a gente colocar o nosso queijo. Olha que bacana. Maravilhoso, né? Ficou bem bacana. Vou estar mostrando aqui. Para vocês estou usando esse talheiro hoje aqui para ficar mais neutro, né? Eu quero que o que chama mais atenção aqui realmente é o prato de espaguete. Que eu acho esse de espaguete maravilhoso e a nossa pasta com nosso joguinho americano. Eu achei que ficou bem legal a maneira que eu arrumei. Para vocês verem que mesmo sendo um espaguete, um prato bem simples, dá para a gente deixar a nossa mesa posta bem bonita. Olha que bacana. Hoje vamos estar em três pessoas aqui para estar comendo. Saboreando esse espaguete. Mas eu tive todo o carinho de fazer essa mesinha posta de arrumar tudo bonitinho aqui para a gente comer e fica maravilhoso e fica bem bacana, né? O que vocês acharam? Gostaram da maneira que eu arrumei? Agora eu vou estar trazendo a nossa comida à mesa e vou estar montando um prato para vocês ver como fica tudo muito bonito quando a gente faz com tanto amor e carinho. Bora então trazer a nossa comida para a mesa para ver como fica tudo aqui. Olha como ficou maravilhoso aqui. O nosso espaguete com esse molho divino aqui. Agora eu vou colocar na nossa travessa e levar na mesa. Vocês vão adorar como vai ficar lindo nessa travessa. Esse espaguete vou estar mostrando para vocês como vai ficar a nossa mesa posta de hoje com esse espaguete simples que dá para a gente fazer uma mesa maravilhosa. Também um espaguete que sempre ficou delicioso. Vou estar mostrando com detalhes aí para vocês. Ha! Delicioso! Agora eu voltei para mostrar para vocês a finalização da receita. Esse espaguete da nossa mesa posta aqui. Olha como fica lindo no nosso prato. Olha que delícia dá para a gente decorar com cheiro verde. Depois colocar o nosso queijo aqui. Eu coloquei queijo parmesão ralado salgado e mussarela ralada. E aqui no nosso espaguete. Olha quanto queijo. Olha que delícia que tá! Esse molho com o nosso filé em tirinhas. Olha que lindo! Nosso molho bem encorpado com pimentão, tomate e cheiro verde. Um molho bem gostoso. O nosso espaguete ficou maravilhoso. E olha como fica lindo no prato a apresentação. Então espero ter ajudado vocês vídeo de hoje para mostrar que um simples espaguete a gente pode fazer. Uma mesa linda. Olha que linda aqui. Ficou esse espaguete no prato. E tanto aqui na travessa. Olha que maravilhoso que ele fica e delicioso. Mas que vocês também sintam vontade de estar aí arrumando a sua mesa posta e decorando aí seus pratos, fazendo com amor, com carinho aí para a sua família. Mesmo que hoje é só três pessoas aqui para almoçar. Mas eu quis fazer essa mesa, quis estar arrumando tudo bonitinho assim com muito carinho para minha família. Olha que maravilhoso que ficou esse espaguete. Viu? Como é facinho para fazer. A gente faz ele muito rápido, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Espero que vocês estejam sempre assistindo o meu vídeo. Não percam, porque vai estar sempre receitinhas práticas rápidas aí, para ajudar vocês no dia a dia. Se vocês não é inscrito, se inscreva no meu canal, curte os meus vídeos. Agora vou levar muitas coisas bacanas aí para vocês, eu vou estar entendendo que vocês estão gostando dos conteúdos que eu tô levando aí. Logo vai ter mais vídeo aí para vocês. Mesa posta de receitinha, de organização e muita coisa bacana vem aí. Tá bom, pessoal? Agradeço pelo carinho de todos vocês. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Obrigada, pessoal. Bora!